A situação da chuva no fim de semana aqui para a nossa região. É a Emanuela Justino que tem essas informações. Manu, boa tarde. Boa tarde para quem nos assiste. Principalmente os municípios mais perto da divisa com o Rio Grande do Sul foram os mais atingidos. A gente pode destacar aqui o município de Praia Grande que em 48 horas acumulou 362 milímetros de chuva segundo o último relatório da Defesa Civil que foi publicado hoje de manhã. Então diversos pontos de alagamentos, aulas suspensas em algumas escolas por exemplo, o professor Alba Lúcia Reis, o professor Elisiane Cittadinho Marques o colégio Leonardo Pedro Tromaz e também o CI Pequeno Aprendiz todos no bairro 1º de Maio. Então foram suspensas essas aulas. Nos CIs, Leãozinho e Cantinho dos Sonhos permanecem as aulas. A suspensão foi para essa segunda-feira. A gente vai seguir acompanhando o monitoramento da Defesa Civil para se normalizar ou não. Mas o volume de água maior realmente foi registrado no município de Praia Grande. Também teve uma ponte interditada que é a do Rio Pavão que dá acesso aos bairros Passo Fundo e também Alto da Esperança Mãe dos Homens, Aparecida e Pedra Branca. Por conta de toda essa chuva, uma família teve que ir para abrigo e a Defesa Civil segue monitorando toda a questão lá no município de Praia Grande e fica a orientação. Como tem várias ruas alagadas, o pessoal não trafegar nesses lugares porque não sabe se tem buraco, se tem algo embaixo, enfim, se vai ter um problema maior. Então, na dúvida, não passe por ali. Tem os desvios. Essa é a orientação. Falando mais aqui para a nossa região, região de Araranguá, depois eu vou falar de Sara também. Em Araranguá, a comporta do bairro Barranca está fechada por tempo indeterminado. Segundo a Defesa Civil, então, eles vão monitorar. Quando a água baixar, vai ser liberado, que dá acesso, então, a algumas comunidades. E, segundo a Defesa Civil, o nível do Rio Araranguá registrou 1,90m. Agora, falando aqui do nosso lado, Sara também teve a rodovia, na rodovia Juvenal José Silvano. Está interditada por conta dos alagamentos das últimas horas também. Essa ponte liga as comunidades de Campo, Mãe Luzia e também Coqueiros. E eles vão liberar também, estão monitorando e só vão liberar depois de realmente a água baixar e não ter mais nenhum tipo de risco. Volto contigo, João. Obrigado, Manu, pela informação aqui no nosso Balanço Geral, atualizando essa questão das chuvas.